Faltam ainda alguns jogos para completar a lista de melhores companheiros para se zerar os jogos de Pokémon. Esses companheiros são pensados independentemente do inicial escolhido, ou seja, poderá ser útil em qualquer composição. Para isso, levarei em consideração diversos fatores, que vão de disponibilidade ao poder desse Pokémon, para enfrentar os desafios em questão. Então, quanto antes encontrarmos esse Pokémon, melhor. Mas cada caso será um caso. Como nos vídeos anteriores, vou deixar minha paixão de lado e selecionar aqueles que matematicamente têm o melhor desempenho. Lembrando que não estou pensando nesses Pokémon para seu uso competitivo, mas sim para te auxiliar a zerar os jogos, sendo bem útil para novos jogadores e também para aqueles com um conhecimento mais avançado. Então, chega de enrolação e vamos para os escolhidos. Começando com os jogos Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. Alguns de vocês podem estar esperando algo diferente de Nidoking. Infelizmente, não tenho como mudar. Ele continua sendo a melhor opção para integrar qualquer time em canto. Porém, em Let's Go ele é bem forte no começo do game, perdendo bastante espaço a partir da quarta ou quinta insígnia, onde seus oponentes estão mais fortes. Mas não tem problema nenhum, pois conforme você avança, mais movimentos úteis podem ser ensinados para esse que considero um dos mais versáteis Pokémon de toda a franquia. De todo modo, ainda acho bem pouco resistente. Apenas 77 e 75 pontos em suas defesas. Porém, a partir da sexta geração, ganhou um buff de 10 pontos em seu ataque físico, totalizando 102 pontos. Pode equipar golpes como Earthquake, Megahorn, Poison Jab para deixar a sua gameplay ainda mais fácil. Com destaque a Earthquake e Poison Jab, que receberão bônus pela tipagem e juntos podem ser efetivo contra um total de 7 tipos de Pokémon. Mas eu preciso mencionar um segundo Pokémon, um que só não entrou por ser encontrado num nível muito alto. É pra mim o melhor Pokémon dos jogos Let's Go, Starmie, que tem uma versatilidade ofensiva gigantesca, além de dois Stabs extremamente valiosos nessa região. Sério, veja só a quantidade de golpes úteis que pode aprender. Starius e Starmies podem ser encontrados só a partir do nível 33 na rota 18. Seus atributos são praticamente perfeitos, com 100 pontos de ataque especial, 115 de velocidade e duas defesas seguras. Mas, infelizmente, apesar de tudo, manterei apenas como menção honrosa. E vou roubar uma segunda vez e mencionar outro Pokémon, Aerodactyl, mas não vou falar muito dele, pois não seria justo. Agora, seguindo a ordem cronológica, os jogos que eu deveria mencionar são Sword e Shield. Porém, vou deixar eles pro final e pular para Legend Arceus. Legend Arceus é um jogo voltado para a captura de Pokémon. Então, como encontrar o melhor companheiro pra esse lindo jogo? A resposta não é tão simples, já que trocar de companheiro é sempre uma ótima opção nesse jogo. Mas existe um em especial que é excelente manter com você em praticamente todos os momentos. Gudra de Hissui. Sim, você pode ter um Gumi ao seu lado particularmente cedo no jogo, sem precisar surfar com os Basco Legion, acessando as Crimson Marelands. Mas isso você vai ter que descobrir sozinho. Agora tô aqui pra falar o quanto Gudra de Hissui é um excelente aliado pra te ajudar em Hissui. Vamos começar pela sua tipagem. Metálico e Dragão. Juntos somam um total de nove resistências, uma imunidade e apenas duas fraquezas, aos tipos lutadores e terrestres. Mas mesmo essas fraquezas não podem ofender esse Gudra de forma alguma, pois seus atributos defensivos são assustadores, com destaque para sua defesa especial de 150 pontos. Além disso, é acompanhado por 100 pontos de ataque físico e 110 pontos de ataque especial. Dois golpes que se destacam nas garras de Gudra de Hissui é Iron Head e Dragon Pulse, que ao receber bônus de Stab, podem causar danos devastadores. Além de acesso a socos elementais e sludge bomb. Porém, recomendo Ice Beam para uma cobertura, principalmente contra os tipos terrestres. Ainda pode ter acesso ao movimento assinatura, Shelter, que aumenta as estatísticas defensivas do usuário. Além de tornar os movimentos dos oponentes menos propensos a ser atingido. Tenho certeza que esse dragão se tornará um de seus melhores amigos durante sua jornada pela antiga região de Hissui. Antes de continuar, quero pedir para que curta esse vídeo. Assim, ele poderá chegar a mais pessoas, me ajudando demais a manter seu crescimento. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, vai. É rapidinho, prometo. Scarlet e Violet apresentam uma variedade absurda de companheiros que poderia aparecer aqui. E não posso deixar de citar alguns deles. A Nihilepe, por exemplo, que é um monstro em praticamente qualquer batalha. Ser o Led estaria facilmente aqui, porém é exclusivo de Violet. Então, precisei descartar sua presença. Garganacle foi uma das maiores surpresas, pelo menos pra mim, que não dava nada pra esse monte de blocos de Minecraft. Tinkaton, que não seria nada justo eu citar, já que virou um dos meus pokémons preferidos. E foi amor à primeira vista, além de ter a melhor tipagem do jogo. E olha que esses são só aqueles que fizeram sua estreia nesses jogos. Ainda temos os pseudolendários de outras gerações, Magnezone, Volcarona, Gengar, Grimmsnarl. Ah, ufa, enfim, uma pancada de maravilhosos pokémons. Mas existe um que se destaca. E é Gardevoir. Sim, Gardevoir é a melhor aliada pra se ter na sua equipe durante sua jornada por pau-dia. Houts podem ser encontrados absurdamente cedo no game, sendo um dos seus primeiros encontros. Você pode encontrá-lo antes mesmo de passar pelos portões de Messagossa. Confesso que não consideram o melhor tipo, se pensado defensivamente. Mas Gardevoir nunca foi um pokémon defensivo. Ela entra na batalha pra bater, e bater forte. Afinal, tem 125 pontos de ataque e 80 de velocidade. No nível 35, pode aprender Calm Mind. No nível 12, Draining Kiss, que além de causar dano Stab, pode recuperar parte da sua vida. Um golpe bastante poderoso em Gardevoir. Além de um número gigantesco de golpes de cobertura, como Thunderbolt, Energy Ball, Shadow Ball, Mystical Fire por meio de lembrança. Ah, e claro, Moonblast e Psychic. Tem acesso a duas ótimas habilidades, Trace ou Synchronize. E seja qual for que veio com seu Haltz, te será bastante útil. Se eu puder recomendar um moveset nesse vídeo para Gardevoir, seria... Calm Mind, pra elevar seus atributos de ataque especial e defesa especial. Draining Kiss, que irá recuperar o HP perdido enquanto estava elevando seus atributos. Psych, para bater pesado no seu oponente. E Mystical Fire, que inflinge dano e reduz o status de ataque especial do alvo em um estágio. Além de elevar sua cobertura para mais 4 tipos de Pokémon. Agora, vamos voltar para Sword e Shield. E encontrar o melhor aliado para te auxiliar durante sua jornada por Galar. Para isso, eu pedi ajuda para meu amigo Victor Sperry, do canal Victor Sperry. Pois eu ainda não joguei esses jogos. Eu simplesmente pulei, pois quero jogar com a participação de vocês. Então o Vitão disse que o melhor aliado seria... SirFat. Usando as palavras dele, SirFat é um absurdo. E bom, pelo que eu vi, ele jogando é realmente muito bom. Vamos começar pelos atributos. E uau, 135 de ataque físico. É, realmente não é sempre que encontramos números assim tão altos. 95 de defesa e 82 de defesa especial. Acesso a golpes como Iron Defense, Swords Dance e... É, realmente esse Pokémon pode causar um estrago. SirFat ainda pode se beneficiar do item Lick, que eleva a taxa crítica desse Pokémon. O Fazendo causará ainda muito mais dano. Além disso, tem acesso ao golpe Meteor Assault. Movimento do tipo lutador, com 150 pontos de poder base. Cara, imagina isso gritando. SirFat é a evolução do Farfat de Galar. Será que finalmente Farfat entrará no meu coração? Obrigado pela recomendação, Vitão. Ah, não deixem de seguir o cara. Sempre que posso, tô acompanhando seus desafios insanos. Mas eu preciso recomendar um Pokémon. Um que conheci em Pau Dia. E acho que se daria muito bem no seu jogo de origem. Corv Knight. Que delícia é jogar com esse Pokémon. A combinação Metal e Voador é ótima defensivamente. Garantindo 8 resistências e 2 imunidades. Que combina perfeitamente com seus números defensivos. 105 na parte física e 85 na parte especial. 98 pontos de HP que fazem tancar ainda mais dano. Tem uma das Gigantamax mais cabulosas. Enfim, tô só apaixonado mesmo. Não levem em consideração. Mas e aí? Concordam com as escolhas dos melhores companheiros para se ter em cada um dos jogos de Pokémon? Não esqueça de deixar suas considerações nos comentários. E mais importante. Qual time devo usar na minha primeira gameplay em Galar? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. E aí? Fala. Aí? Fala.